Música Melzinha, Mel, tá na hora de acordar Acordou pra quê, mamãe? Hoje a gente vai ter vídeo de se arrume, Melzinha E por acaso você vai ser comigo, mamãe? Vai sim, vai ser com você Eba, hoje é minha vez de ficar bonita Mas peraí, será que tem pegadinha? Será que pra ficar bonita tem que tomar banho? Pra fazer vídeo de se arrume? Ah, se for a xinotofola Não, Melzinha, fique calma, dessa vez você escapou Não precisa tomar banho, a mamãe só vai colocar roupinha em você Pentear seu cabelo Porque você ganhou roupinha nova Ah, roupinha nova Ah, então eu quero, mamãe Você aí também já quer ver a minha roupinha nova, né? Quer ver a mamãe me arrumando? Então já dá o nosso like Se não eu vou ficar só de faldinha Só de faldinha Se não der like eu vou ficar só de faldinha Hoje nós temos aqui três roupinhas novas Uma, duas e três A gente vai abrir essas três roupinhas e colocar na Mel Então vamos abrir a primeira roupinha Será que é um vestidinho? Ah, é um vestidinho muito fofo Olha que coisinha mais linda É um vestidinho cheio de cupcakes Então vou abrir para poder a Mel vestir ele Que vestidinho mais fofo Ele tem essas manguinhas aqui com elástico Bem bonitinho Aqui na golinha tem essa parte aqui que é bem legal Ele é todo frisadinho aqui E atrás tem uma abertura aqui Para a gente poder colocar na Baby E ele é cheinho de cupcakes fofos Com coraçõezinhos na ponta do cupcake Então vem cá, Mel Vamos colocar a roupinha Ah, mamãe, quero colocar para ficar linda Isso, vamos vestir aqui a roupinha Para você ficar linda Música Tchau, tchau. E esse aqui é o primeiro look da Melzinha. Vamos lá, Melzinha, dar uma voltinha. O vestidinho de cupcake, os lacinhos amarelos e um sapatinho rosa. Este aqui é o look número 1. Vamos ver agora qual é a segunda roupinha. O que será que tem aqui? Será que é outro vestidinho também? Tão fofo quanto esse primeiro? Ou o que será que é? Vamos ver. Olha que coisinha mais fofa. É um outro vestidinho, só que de modelinho diferente. Este próximo vestidinho também é muito fofinho. A manguinha dele também tem elástico aqui. Ele é um vinhozinho. Tem aqui uma parte dourada. Tem essa florzinha aqui muito fofinha. E na parte de trás ele é igual o outro. Que é só abrir aqui pra colocar na Baby. Então eu vou trocar a roupinha da Mel. Esse é o look número 1. número 2 da Melzinha. Um vestidinho vinho com a barrinha dourada. Bem bonitinho. O sapatinho lilás. E o lacinho amarelo. E agora vamos pra terceira e última roupinha. Qual look será que vai ficar mais bonito? Vamos ver. Vamos ver. O 1, o 2 ou o 3. Esse aqui também é um vestidinho. A terceira roupinha é um vestidinho também com a manguinha ou com o elástico. Tem essa partezinha aqui dobrada. E tem uma florzinha aqui muito fofinha. Rosa e verde. É um vestidinho todo rodado. E aqui na parte de trás também é pra colar e vestir a Baby. E aí Esse aqui é o Terceiro e último look da Mel Olha que coisinha mais fofa que ficou Esse vestidinho na Mel, combinou com ela Porque ela é loirinha Tem a parte de trás aqui que fecha Os sapatinhos são as botinhas E um chapéuzinho De lacinho Mas Jô, mamãezinha Que foi, Melzinha É que eu vi assim Que quando você Botou roupinha nova na manzinha Você passou batom nele, né mamãe Ah, entendi E você também quer batom, Mel? É caro, mamãe Passa aqui nas minhas beixas Olha aqui, Melzinha Mas é só dessa vez que criança não usa batom, tá? Tá bom, mamãe Só deixa ver que minhas beixas ficam coloridas Isso mesmo Da próxima vez que você quiser passar batom Tem que tomar banho Hum, então eu tô foda Vou ficar só com essa vez, minha mamãe Então vamos lá, Melzinha Abre a boca É Ih, que bocão, hein Melzinha Cara, eu quero passar o batom, né? Isso Cuidado pra não borrar, né? Ixi, mamãe Não borra eu não, hein? Nossa, Melzinha Mas você tem o bocão mesmo, hein? Difícil de passar batom em você Mas você consegue, mamãe Continua Pronto, Melzinha Você já está linda Não tá, crianças? Ai, como eu fiquei linda de batom Ei, você aí Qual foi o look que você achou mais lindo, assim? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Quero ver aqui pra gente saber, hein? Você aí que tá me olhando tanto Você é nova Nunca te vi aqui no canal Se inscreve pra você ver tudo legal que tem aqui, hein? E dá o nosso like A gente adora, like Um beijo E até o próximo vídeo Mua E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma